As representações para instaulação de processo de cassação do prefeito Dinardo Schettini foram reprovadas por unanimidade. Os vereadores concluíram pelo indeferimento do recebimento de três denúncias contra o prefeito. O advogado Carlos Eduardo Novaes Manfrey solicitava instaulação de processo de cassação de Schettini por falta de decoro, ato ilegal de negativa de informação e por ato ilegal de nomeação de servidor público. O líder do governo na Câmara, Agnaldo Navarro, apontou inconsistência nas acusações e fragilidade na argumentação do advogado Carlos Manfrey. Três pedidos de cassação sem nenhum fundamento, vamos dizer, não tem prova. Primeiro que ele tem que provar se ele está em dia com o eleitoral. Ele não tem prova de nada, ele só fala, joga ao vento. E aí quem tem que procurar, nós não somos Ministério Público, nós somos polícia. Quem tem que fazer alguma denúncia contra o prefeito tem que trazer prova. Aqui não é a casa da mãe Joana para o senhor Vinha. Tanto é que o advogado sabe que os pedidos são tão ruins, tão mal elaborados, que nem aqui ele veio. Nem aqui ele veio. Primeiro, o Dutadeu Gimenez está ainda em júdice ainda. Não dá para nós passar por cima da justiça. Outra coisa, ele fala que não foi dado informação para o vereador. Prova. Não tem prova. Ele fala que o prefeito falou não sei o que do vereador, xingou. Cadê o Facebook, o WhatsApp, alguma prova. Não tem prova. Ele quer aparecer na mídia. E muitas vezes vocês da mídia, com todo o respeito, que eu tenho por todos vocês, vocês dão a oportunidade para ele aparecer. É o que ele quer, ele quer aparecer na mídia. Mas olha, doutor Manfredo, para o senhor ficar famoso é fácil. Mete uma melancia na cabeça, sai andando na cidade aí. Agora, fazer nós perdermos nosso tempo, fazer nós ficar aqui até agora discutindo uma ação infantil, uma ação sem pé, sem cabeça, os seus argumentos são fracos. O senhor não caça com esses argumentos nem um síndico de prédio. Porque não tem nada, ele não prova nada, ele põe papel aqui, ó. Como é que faz? Para mim, entrar com uma ação ou entrar com uma ação com alguém, eu tenho que ter o cheque, a nota promissória, eu tenho que ter testemunha. O senhor não tem nada. Se o prefeito não dá bom dia para ele, vai, eu vou caçar. Se o prefeito não deu cargo para ele de secretário jurídico, quer caçar o prefeito também. Doutor Manfredo, a briguinha particular do senhor com o prefeito, resolva com ele. Não fica aqui na Câmara enchendo o nosso saco e mandando aqui esses processinhos aí, meia boca que o senhor mandou aqui hoje. Ah, mas Agnaldo, cuidado que você vai ser processado. Pula no meu peito. Eu não tenho medo de processo. Agora nós perdemos tempo aqui com esse processinho meia boca que o senhor mandou aqui na Câmara. Que o senhor não prova nada, o senhor não tem prova nenhuma. Quem tem que processar o senhor é o executivo e essa casa legislativa. executar o senhor, porque o senhor fez nós perdermos o nosso tempo aqui com essa bobagem. Essas bobagens que o senhor escreveu nesses três pedidos de cassação que não tem fundamento nenhum. É isso. E nós, obviamente, temos que votar o que é verdadeiro. Não essas bobagens que o advogado fez aí. Eu não tenho nem palavras, viu?